Até que do alto sejas revestido de poder Eu mandarei o consulador E quando vier, eu me dará graça e temor Os desistiram, voltaram pra casa Mas sempre vinte, rarificaram Quando de repente, ouviu-se o som E dos quatro cantos, o vento soltou Vem como na parede de fogo Vem como na parede de fogo E coisas sobre cada um de nós Vem como na parede de fogo Vem como na parede de fogo E coisas sobre cada um de nós Irmãos é sobre cada um de nós Os desistiam, focaram pra casa Mas sempre vinte ali ficaram Quando de repente ouviu-se o som E dos quatro cantos o vento soprou Vem corpo na barreira de fogo Vem corpo na barreira de fogo Irmãos é sobre cada um de nós Irmãos é sobre cada um de nós Vem corpo na barreira de fogo Irmãos é sobre cada um de nós Irmãos é sobre cada um de nós Vem com teu fogo, reacende a chama Solta teu vento, vem, luz e cama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Vem com teu fogo, reacende a chama Solta teu vento, vem, luz e cama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Encontro a barreira de fogo Encontro a barreira de fogo Encontro a barreira de fogo Irmãos é sobre cada um de nós Irmãos é sobre cada um de nós Irmãos é sobre cada um de nós Vem com teu vento, vem, luz e cama Olha, meu!